Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está assistindo esse vídeo agora, primeiro eu quero agradecer todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, finalzinho de ano, 2023 está chegando, eu fiz uma reviravolta aqui no meu ateliê, tá? Esse aqui ó, eu vou entregar, meu filho tá fazendo entrega, uma ideia bacana aí pessoal. O meu filho colocou no grupo, colocou no grupo do WhatsApp e de ontem pra hoje eu já vendi bastante, então eu resolvi passar pessoal, não vou nem mostrar minha cara porque eu tô toda descabelada. Eu resolvi passar pra falar pra vocês a ideia que eu tive e estou vendendo, graças a Deus tá tudo funcionando. Meu filho vendeu esse aqui, aí aqui esse tapetinho aqui ó, é 15 reais, tá? Já vendeu também, aqui eu vou mandar 4. Ele vai fazer a entrega, ele cobra a taxa, tá pessoal? Ele faz a entrega, cobra uma taxa de 10 reais pra poder fazer a entrega. Já é uma maneira dele tá me ajudando e ajudando ele também, né? Porque ele tá ganhando aí a entrega, né? Então aqui tem 4 tapetinhos, né? Aqui esse tapetinho aqui também já foi vendido. Ele vendeu 1, 2, 3, 4. Hoje ele vendeu esse jogo, mais esses 4 tapetes de bicão aqui, mais esses 4 tapetes simplesinho aqui, que ele vai fazer a entrega agora. Aí hoje de manhã eu vendi jogo de banheiro, ontem também meu filho vendeu bastante pessoal, bastante. Graças a Deus, tá? Graças a Deus tá dando tudo certo e eu resolvi passar aqui pra mostrar pra vocês o que eu resolvi fazer agora aqui no final de ano. O meu filho tá me ajudando, tá? Agora ele pegou umas férias e ele tá me ajudando. Então a gente colocou no grupo, tá funcionando, tá dando tudo certo. De ontem pra hoje a gente já vendeu bastante, eu e ele. Graças a Deus. Agora é só trabalhar, fabricar bastante tapeto. Ali, ó, naquela seçãozinha de 10 reais, só tem aqueles lá, pessoal. Eu vendi bastante. Aqueles tapetinhos que eu fiz de retalho, jeans, nudinhos, também foi vendido. Graças a Deus, pessoal. Jogo de tapeto também eu já vendi. Agora esse daqui ele vai fazer a entrega pra mim. Ontem ele fez entrega. As flores também, só tem aquelas ali, ó. Só tem quatro. Ontem a gente vendeu também e tá dando tudo certo. Então esse é o videozinho de hoje. Esperei que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma mudança. Vamos inventar. Vamos colocar nossas mercadorias nos grupos de WhatsApp, no grupo da sociedade. Né? Vamos fazer a entrega. Nem que você cobre uma taxa baratinha aí de 10 reais, 5 reais, se for mais perto. E ganhar o nosso dinheirinho. Beijo, pessoal. Deixa aí o que vocês estão achando. E depois eu volto com mais novidades, tá? Beijos.